Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, olha só, agora está para surgir uma nova moeda, uma nova stablecoin Nesse mesmo molde que a gente já vê do SDT, USDC, TUSD, enfim Só que agora emitida por um banco E eu vou dizer um negócio para vocês Pelo jeito que a coisa está vindo A gente pode ver em breve as moedas digitais, as stablecoins Sendo substituídas por essa nova versão aí Presta atenção no que eu vou te dizer, não vai demorar Bom, antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal Ativar o sininho das notificações e deixar um like também Assim você me ajuda bastante E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretória de criptomoedas do mundo Se você não tem conta lá ainda, aproveita, abre pelo meu link E você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria Que foi publicada com o Telegraph Olha só, o BTG Pactual anunciou o lançamento de sua primeira stablecoin BTGDOL Segundo informou o banco, por meio do comunicado O lançamento ocorre por meio da Mint Plataforma de Criptoativos da instituição Assim como outras stablecoins, USDT, USDC e BUSD O BTGDOL terá paridade de 1 para 1 com o dólar norte-americano E segundo o BTG, o lastro do ativo Se dá por dólares armazenados no próprio banco Que faz a gestão completa do lastro do ativo Além disso, a instituição financeira também afirmou Que realiza processos de due diligence Contra lavagem de dinheiro e de compliance Mais uma vez inovamos o uso da tecnologia financeira A favor de nossos clientes Ao comprar o BTGDOL O investidor tem acesso à forma mais fácil, segura e inteligente De investir em dólar Diz André Portilho Red de Digital Assets do BTG Pactual Então vamos lá Quais são os problemas quando a gente tem Tanto criptomoeda como stablecoin Vamos nesse primeiro momento colocar tudo em bolo só O problema é que o estado Ele tem dificuldades para regulamentar Agora separando Criptomoeda, de fato, ele não vai conseguir regulamentar E por determinações nas criptos A não ser que ele compre e vire um validador Das criptomoedas uma por uma E comece a mandar em tudo Fora isso, a única alternativa É mandar nas empresas que trabalham com criptomoedas Mas ele não consegue mandar diretamente Diretamente nas pessoas E nas criptos em si Agora, quando você fala de stablecoin Obrigatoriamente é É um tipo de ativo emitido por uma empresa Então isso é possível o governo tomar conta O governo mandar, o governo mandar e desmandar Então assim Embora a gente saiba que no fundo São os bancos que mandam no estado Ainda assim oficialmente é o estado que manda nos bancos Então os bancos eles podem agir até determinado ponto E o estado também pode agir até determinado ponto E o que acontece É que diante dessa situação O grande problema que se tinha é Empresas desconhecidas que lançavam um produto Que era utilizado, enfim E não tinha regulamentação Ou possibilidades de você Pegar um negócio desde o início da sua estrutura Para fazer avaliação, compliance e tudo mais Já os bancos já tem toda uma estrutura pronta Para fazer isso E por consequência Eu vejo que faz total sentido um banco Lançar uma stablecoin Eu não sou o holder de stablecoin Não acredito que é a melhor ideia possível Mas eu entendo que é um mercado que funciona bastante E é um mercado que é muito útil E a stablecoin é muito útil para fazer trade Eu faço trade com stablecoin Agora Eu não creio que vai ser o BTG Pactual Que vai lançar a boa Eu não acredito que esse projeto aí Que eles estão fazendo e tal Vai ser de fato O projeto que vai ser lançado Vai arrebentar Vai virar e tudo mais Vai funcionar aqui no Brasil Vai rodar Se fizer parceria com as corretoras brasileiras Ou com a Binance Enfim Tem um potencial muito grande Mas ainda assim Eu penso que O negócio vai pegar Quando um banco Realmente gigantesco Entrar aí na parada E lançar sua stablecoin O problema É que Os bancos gigantescos Eles estão lá para os Estados Unidos Ou no mínimo na Europa Então E a gente vai guardar esse dinheiro E tudo mais É igual você guarda o meu dinheiro Você acha que eu sou Você acha que eu sou B Você acha que eu nasci ontem Por que? Banco ele guarda aí 10 a 20, 30% do máximo Do capital que era para estar lá O resto ele empresta O resto ele Faz Sei lá O que eles fazem E quando se fala A respeito dessa reserva de dólar Eu não duvido nada Que eles pegam essa reserva de dólar Que era do dinheiro Para ser pareado E ao invés de deixar parado Numa conta Ou num cofre Enfim Eles saiam aí Investindo em tesouro Do governo norte-americano Para ganhar a porcentagem alta Que o Federal Reserve está fazendo Então do meu ponto de vista O BTG Pactual Ele está unindo saúde ao agradável Taxa de juros nos Estados Unidos Está alta pra caramba Então vamos emitir uma stablecoin A gente vai ter um monte de desculpa Para ter dólar Vamos ganhar dinheiro Em cima da stablecoin E ainda ganhar dinheiro Colocando 90% do capital Tudo em tesouro norte-americano E diversificar em outras ações E sair emprestando E fazer juros em cima disso Pelo menos é o que eu acho Que vai acontecer Não tem como ter certeza Mas é o mais provável Ah, mas eles não vão fazer isso Pera aí Eles já fazem isso com o real É o padrão mundial O banco fazer esse tipo de coisa Por que eles não fariam agora? Essa daí é minha pergunta Tá bom? Então é isso Muito obrigado E até mais